Valeu! Todos prontos? Então vamos! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 3, 2, 1! Music, please! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3! 1, 3, 4! 1, 3, 4! 2, 3, 4! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.